Eu acho que sua mente já se adaptou com isso né Quando ouve o barulhinho de longe Já sabe quem é Que é o LCKI, que é o Alfa do Mandela Aquelas coisas mais pra frente Já vai arrastando o sofá da sua sala Que vai começar a putaria né Mas nesse beat não gente Coloca outro beatzinho aí Pra ficar melhor mano Então dilata, 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 dilata A pupila dela dilata Quando vê o lança na lata Chacoalha Dilata, 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 dilata A pupila dela dilata Quando vê o lança na lata Chacoalha A pupila dela dilata Quando vê o lança na lata Chacoalha Dilata, 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 dilata A pupila dela dilata quando, ai caralho, a pupila dela dilata automaticamente o coração acelera, sempre que ela me vê na maior chave, passa nome da favela, ela quer me dar, quer me dar, quer me dar tua pepe, ela quer me dar, quer me dar, quer me dar tua cheira, ela quer me dar, quer me dar, quer me dar tua perera, ela quer me dar, quer me dar tua cheira, ela quer me dar, quer me dar, quer me dar tua pepe, pupila dilatou assim que ela me vê, pupila dilatou assim que ela me vê, não sei se isso é amor ou se ela gostou do prazer, quer sentar de novo, pro alfa e pro elice, ela quer sentar, 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 de novo, ela quer sentar, quer sentar, quer sentar, quer sentar, quer sentar, quer sentar, e hoje é FDC, o alfa do Mandela, dela, dela, o alfa do Mandela. E que é o GFBC, Ufa do Manela Ufa do Manela